Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Banda Show! Coreógrafo, trabalho coletivo, instrutor de linha de frente, Caroline Santos, número de componentes, 28 na linha de frente, 32 no corpo musical, total de 60. Agradecimentos, adeus aos gestores, alunos, pais e aos colaboradores. Mensagem, a fé na vitória tem que ser inabalável. Na Corra do Brito, em Gil Camito! 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 Amém. 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 Amém.